Olá alunos, tudo bem? Então nós estamos gravando essa web conferência aqui da disciplina de gestão governamental, né? Infelizmente não vai ser possível mandar as perguntas ao vivo, mas a gente vai fazer uma apanhada geral aqui da disciplina. Estou com o professor Paulo Século, tudo bem professor? Tudo bem, Júlio. Beleza. Então vamos falar um pouquinho o que foi tratar lá na primeira unidade, que é a questão da gestão gerencial. Você faz um apanhado histórico aí, o que significa essa gerencial? A gestão gerencial, Júlio, ela vem aí ao longo dos anos sendo um modelo que veio a substituir, caros alunos, a gestão burocrática. Então ela vem caminhando ali, vem substituindo, ela é uma gestão mais flexível. Em suma, a unidade da autarquia pública, vamos dizer assim, ela passa a ser controlada, Júlio, como ela fosse uma empresa. Então você começa a trabalhar voltado a quem? Voltado ao cidadão. Você quer gerenciar essa atividade, você quer ter benefícios, vamos dizer assim, para o cidadão. Então você começa a trabalhar em pró do teu cliente. É como se fosse uma empresa. A empresa vai fazer o que? Você desenvolve um produto. Esse produto você vai desenvolver voltado a quem? Voltado ao teu cliente, àquela pessoa que está propensa ao consumo dele. E não deixa de ser assim na gestão pública. Ele começa a ter uma questão mais gerencial. Você começa a tratar a unidade pública como ela fosse uma empresa, em suma. Então você diminui a quantidade de burocracias, você deixa o sistema mais flexível. Lógico que você não vai tirar tudo o que vinha acontecendo numa gestão burocrática, mas você acaba deixando a gestão gerencial mais dinâmica, vamos dizer assim. Porque você diminui o processo gerático, você procura trabalhar com menos ramificações, então você também diminui o inchaço da máquina. Lógico que você vai, quando você faz isso, quando nós falamos diminuir o inchaço, você vai gerenciar melhor as contas públicas, você vai gerenciar melhor os gastos, porque você está cuidando da unidade pública como ela fosse uma empresa. E essa empresa, a princípio, vamos pensar como uma empresa, você tem que fazer com que ela dê resultados. Então busca-se resultados, você busca-se ter mais resultados que venham a beneficiar o indivíduo. Então ela trabalha assim mais flexível, ela é mais focada ao benefício, a realizar o que se tem que fazer por teu cliente. Lógico, ela vai ter toda a questão burocrática, planejamento, tudo isso não fica fora. Porque se você está tratando com uma empresa, você tem que fazer um planejamento a curto e a longo prazo. Então ela vai ser muito mais gerencial, ela vai ser mais descentralizadora também, você vai delegar muito mais autonomia em alguns sentidos. Lógico que vai passar por grupos gestores, então vai ter um grupo participativo. A diferença é que ela vai ter muito mais participação dos gestores. Os gestores, em suma, deverão ser mais técnicos, não mais gestores políticos. E o que seria a gestão societal, que é outro modelo? A gestão societal, ela vem, Júlio, assim, muito próxima da gestão gerencial. Ela vai trabalhar para o indivíduo também, ela vai trabalhar para a sociedade. Então o nome já diz, societal. Então é uma, vamos dizer assim, ela é uma gestão democrática. É aquela gestão onde nós vamos estabelecer um elo de ligação entre o governo e a população, o cidadão em si. O gestor, ele sai da sua zona de conforto dentro de uma unidade pública e vai buscar a interação com a comunidade. Então, digamos lá, uma associação de bairro, uma associação de municípios, vamos dizer assim, que nem nós pegarmos lá que tem os consórcios municipais. É entre os municípios, então vai ter ali a interação dos gestores. Mas vamos pegar isso voltado lá, digamos que nós pegássemos uma gestão municipal. E o prefeito, ele saísse do seu gabinete e fizesse reuniões em determinadas comunidades. E nessas reuniões, ele e sua equipe levantasse quais são as necessidades dessa comunidade. Então é uma gestão mais participativa, uma gestão mais democrática. Quando vai se realizar atividades, vai ser, se realiza debates, se realiza audiências públicas com a comunidade. Então se traz mais a população para dentro do processo de gestão. Lógico que as decisões serão tomadas em cima do que são mais prioritários, o que precisa ser realizado. Não é que vai pegar e vão fazer uma reunião numa comunidade com os moradores, com a sua associação, e que seus problemas serão totalmente resolvidos. Não. Isso vai fazer com que o gestor tenha interação e saiba o que ele tem que fazer. E isso vai auxiliar ele na hora de ele fazer o seu planejamento. E determinar o que vai ser feito, de que forma vai ser feito, quais são as necessidades da comunidade. É na área de saúde, é na área de infraestrutura, é na área de educação, o que eu preciso. Então, consequentemente, começa-se a fazer com que a população, as associações de moradores, as ONGs, que nem observatórios sociais, essas instituições participem mais, estejam, não participem, mas estejam mais presentes dentro dos debates, dentro das audiências públicas, dentro das reuniões que são feitas para levar ao conhecimento do povo o que a prefeitura está fazendo, o que o Estado está fazendo, o que o governo federal está fazendo, e buscar atender as necessidades mais focadas dentro do que o cidadão precisa. É um pouco diferente da gerencial, se nós vamos notar que a gerencial você vai tratar como uma empresa, porque você precisa competir e você precisa apresentar resultados. É um fator da globalização. E a societal, ela já leva mais para o lado humano, para o lado do indivíduo, ver o que está acontecendo, de que forma está acontecendo e quais são as necessidades desse indivíduo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. Como que aí os alunos podem estudar? Quais são as suas dicas aí, professor? A avaliação, ela já começa desde a primeira semana de estudos, né? Então, na primeira semana de estudos, nós já temos ali um processo avaliatório. Quando o aluno, ele participa do fórum de perguntas e respostas, onde ele está interagindo, ele já está sendo avaliado. Ele já vai ter uma nota atribuída. Quando ele faz a tarefa, que é, ou é um questionário, ou é uma resenha, ele também está sendo avaliado. Então, ele já começa, nesse momento, a compor a nota dele. Essa nota, ela vai compor a sua avaliação final. Então, na primeira, nós já temos toda essa avaliação. Na segunda, nós vamos ter algo parecido também, que é o fórum, uma tarefa, um questionário, uma outra atividade que ele vai realizar. Então, ele cumprindo essas atividades, ele já está, desde a primeira semana até a terceira semana, ele está sendo avaliado, ele já está comprando a sua nota. Então, ele já tem uma nota parcial. Quando nós chegamos no término da terceira semana, Júlio, nós temos a nossa avaliação, ou prova, vamos dizer assim, que, nesse caso, dessa disciplina, como ela é uma disciplina diferente, não vai ser realizada aquela prova presencial, com perguntas e respostas, aquela, ou descritiva, ou subjetiva, avaliação, o aluno, ele vai ter uma outra atividade. Ele vai ter lá um questionário, ou um determinado texto, referente ao contexto geral, ou ao mais específico, do que ele viu dentro dessas três semanas, desse período de encontro, e vai realizar uma determinada atividade, que pode ser uma resenha, ou pode ser um questionário. Vai depender da formatação e do que nós decidimos entre coordenação, professor, como que será essa avaliação. Mas, a princípio, essa avaliação nossa, ela vai ser uma resenha. E, nessa resenha, o aluno vai ter ali um determinado período de tempo, onde ele vai ler o texto, e com base em todos os outros textos e materiais, se ele já teve acesso dentro das três semanas da disciplina, ele vai realizar esse texto, realizando uma contrapartida, ele vai realizar ali, de uma forma mais analítica, dizendo o que acontece no seu município, no estado, tentando linkar o que tem nos textos com a realidade que ele vive, com a sua realidade presencial. Então, ele vai ter ali algumas características. Lógico que o pessoal, quando for corrigir a prova, nós teremos lá todo um roteiro, que será seguido para fazer a análise desse material, e ser atribuída a nota ao aluno. Então, a avaliação das três semanas do encontro, mais a avaliação da nossa prova, vai compor a nota do aluno. Lógico que, com isso, ele vai ter a sua nota final. Consequentemente, vai ser muito mais tranquilo do que ele ser deslocado da sua casa até o polo, para fazer a avaliação e assim por diante. Ele vai poder estar lá na casa dele, fazer a avaliação dele e mandar. Vai ter lá uma tentativa que ele vai colocar. ainda não definimos se ele vai ter uma ou duas tentativas para colocar. Se for questionário, ele terá que ter mais uma tentativa, poderá ter. Mas, no caso da resenha, ele formatou o texto dele, postou lá e enviou definitivamente, ele já não mexe mais. Ah, se decide fazer ou colocar tal assunto, não coloquei ou não falei algo que eu deveria ter falado, enviou em definitivo, ele já não consegue mais alterar. Por isso, a gente pede e solicita com o aluno que, nesse formato, ele faça o seu trabalho, ele dê um tempo para a cabeça dele, ele sente de novo, leia com atenção, umas três, quatro, cinco horas depois que ele fez. Não deixe para fazer para a última aula, porque você não vai ter condição de revisar. Então, vai colocar um trabalho, como se diz assim, na correria dentro da plataforma e, consequentemente, a nota dele não vai ser a que ele estava esperando ou almejando naquele momento no seu pensamento. E, caso alguém precise fazer atividade complementar, já tem alguma informação? Atividade complementar, ela vai ser liberada logo após a prova. Então, é uma oportunidade que o aluno vai ter de melhorar a nota dele. Então, digamos lá, ah, eu tirei seta, para mim está bom o seta, não vou fazer atividade complementar. Fica a critério do aluno, mas ele quer melhorar a nota, ele vai lá e faz atividade complementar, será avaliado e melhorada a nota dele. Então, provavelmente vai ser um texto, um questionário, ou algo assim, que ele vai ter um determinado período de tempo durante, após a prova, que ele terá que entregar esse material. Então, é uma disciplina, assim, bem tranquila. O processo de avaliação, nós procuramos deixar, assim, junto com a coordenação, bem tranquilo para que o aluno, ele possa ter uma interação, para que ele possa ter uma fixação. Que a ideia não é ele chegar lá, estudar, fazer uma, vamos dizer assim, uma decoreba para fazer a prova, mas sim, nesse sistema, ele tem o maior nível de fixação do conteúdo que ele está estudando. Tranquilo. Então, tá bom, pessoal. Acho que era isso aí, né, professor? Mais alguma informação que você gostaria de passar até? Só a única informação que gostaria de passar, pessoal, não deixem de fazer as atividades, não deixem de ler os textos, que tudo isso vai ajudar vocês para o dia da prova de vocês. Beleza. Obrigado, professor. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho